Oi gente, momento de luto nas novelas e também na TV Globo. Morreu no último sábado em São Paulo a atriz e ex-apresentadora Lea Camargo. Ela havia comemorado 90 anos de idade poucos dias atrás. Começou a trabalhar na televisão logo após a inauguração do veículo na década de 1950. Fez inúmeros personagens em teleteatros. Passou pela TV Tupi, Excélsio, Record, Band, Cultura, SBT e Globo. Uma das maiores de todos os tempos aqui no país. Participou de mais de 30 produções entre novelas e séries. Lea foi vista em sucessos como Onde Nasce a Ilusão, Superplá, Simplesmente Maria, Os Imigrantes. Também participou de O Profeta, Mulheres de Areia, Despedida de Soldeiro. Seu último trabalho foi a novela Era Uma Vez. As novas gerações devem lembrar dela como Dona Indalina, a mãe do shampoo, João Vite, em Despedida de Solteiro, 1992. No início da carreira ela brilhou no teatro, fez rádio, fez muita coisa legal. E era considerada uma das atrizes mais competentes da história do país. Manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.